Olá, eu sou o professor Ricardo Pereira Rios e estamos aqui na editora Atlas Gen num novo lançamento do livro Contabilidade para Executivos. Um livro em conjunto com o professor José Carlos Marion e o professor Adalberto Cardoso. Nesse livro nós fizemos voltado para os executivos e que precisam ter uma compreensão mínima de negócios e de contabilidade. Então é um livro bastante focado em como usar a contabilidade para a gestão do negócio, para extrair indicadores, entender relatórios contábeis. Então passamos desde os relatórios contábeis básicos, as suas principais finalidades, como funciona, até a extração de indicadores mais complexos e mais sofisticados. Procuramos trazer os exemplos de mercado, as tendências de mercado desses indicadores. E uma surpresa no capítulo 9, que é o capítulo da demonstração dos fluxos de caixa, nós estamos fornecendo uma planilha em Excel, que pode ser baixada para quem adquirir o livro, para que você no dia a dia possa montar o seu fluxo de caixa, o seu demonstrativo dos fluxos de caixa. Então a linguagem é bem leve, bem tranquila, voltada para executivos que querem ter conhecimentos básicos de contabilidade. Venha conosco, vale a pena, o livro está muito bom. Até mais! Legenda Adriana Zanotto